Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. E você que está acompanhando comigo a escrita acadêmica, atenção para o que está por trás da estrutura do texto. O texto vai ser escrito corretamente, vai ter argumento, vai ter pesquisa e os 10 passos para o sucesso. Então vamos lá, gente. Por exemplo, cria o seu tema, o tema é seu. Não vá se preocupar com o que está discutido por aí. Seu interesse é estudar as questões da criança e do adolescente, as questões da mulher, as questões do idoso. Escolha, mas tenha um tema e depois cria seu título como foco. Aqui você vai afunilar o tema. Por exemplo, estou preocupada com a questão da criança e do adolescente e eu vou ler o ECA, o estatuto da criança e do adolescente. Mas ele é enorme. No meu vídeo eu vou colocar a dificuldade de acesso à escola de crianças e adolescentes. Aqui eu vou estar colocando a criança e do adolescente. Aqui eu vou estar colocando a primática. Até aí tudo bem? Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo se ele te ajudou. Vamos para o objetivo geral. O objetivo geral é o único. E aqui, gente, o verbo é do infinitivo. Então, não vai colocar verbos que não sejam do infinitivo, ok? Então, você vem, averiguar, descrever, perquirir, propor, da mesma forma você vem para os objetivos específicos. Não se esqueça, cada objetivo específico é um passinho para alcançar o objetivo geral. Meu objetivo geral é descrever o acesso da criança e do adolescente à escola. Para isso, eu vou fazer o quê? Vou apresentar o ECA. Eu vou preparar a literatura. Eu vou perquirir crianças e adolescentes que vão propor uma intervenção para que crianças e adolescentes não fiquem fora da escola. E assim, eu vou fazendo a minha estrutura. Problema situacional. Gente, aqui você vai usar o qual. Ou o qual. Ou o qual. Você vai usar o como. Você vai usar o sim. Nunca use, nunca. Não vai cair nessa história de usar o porquê. Porquê? Porque é muito filosófico. E você não vai dar conta de responder. Então, quais as dificuldades de crianças e adolescentes que frequentarem a escola? São muitas. Até as dificuldades domésticas. Dificuldades de transporte. Dificuldades de alimentação. E por aí vai. E aí eu vou ao Google Acadêmico e vou buscar o quê, gente? Compris. Eu vou buscar compris. Aqui são os textos motivadores. Eu vou achar um livro, um artigo, um vídeo. O que o Google Acadêmico me quer da minha temática. Eu vou olhar as três milhões, quatro milhões de indicações. E aí eu vou estudá-las para poder escrevê-las. Porque você só escreve aquilo que você conhece. Muito bem. Casumo. Aqui, gente. 150. As 300 palavras, tá? As 300 palavras. Você vai contar de uma boa? Não, o Google conta para você. E aqui, de três a cinco. Aqui vem a criança. Aqui vem o adolescente. Aqui vem o S.A. O S.A. Aqui vem a escola. Eu estou fazendo isso no tempo que eu acabei de criar. Mas você vai fazer o seu. Muito bem. O resumo. Geralmente, conversa com esse trabalho, essa matemática, neste assunto, neste contexto. E vamos trabalhar sobre a questão da criança, do adolescente, do acesso à escola. Estamos fundamentados nos textos. Aí você pega o daqui. Trabalhamos a pergunta-problema. É isso daqui. Então, o resumo é o sinalzão que você vai escrever na sua redação. E aí, o método de metodologia. Esse método de metodologia você vai encontrar na forma da sua pesquisa. Geralmente, é um método de metodologia descritivo, exploratório, de maneira qualitativa. Por aí vai. Corpos. É um pedacinho do que você pegou no mundo acadêmico. Um pedacinho do vídeo, um pedacinho do artigo, um pedacinho do livro. Serão aqueles textos motivadores que farão os socorros. E a referência, você vai aí, observando o que você estudou, e vai propor uma proposta de intervenção para ajudar as pessoas a entenderem como resolver os problemas da criança de ter dificuldade de acessar a escola. E assim você fez uma excelente estrutura para fazer uma redação nota 1000. E vamos lá! E aí E aí E aí E aí